Música Ela faz e faz algo em regraço daqui Ela faz e faz a chuva real do meu jardim Ela faz e faz algo que confunda de mim Ela faz e faz algo que confunda de mim Ela faz e deixa o seu sorriso antifical Ela faz e deixa o meu dia mais legal Ela faz e faz o sol brilhar Ela faz e faz algo em regraço daqui Ela faz e faz a chuva real do meu jardim Ela faz e faz algo que confunda de mim Ela é... Ela é... Ela faz e faz algo que confunda de mim Ela é... Ela faz e faz algo que confunda de mim Ela faz e faz algo que confunda de mim A CIDADE NO BRASIL